Eu não gostava de estudar, eu era muito bagunceiro na sala de aula e eu faltava demais, mesmo a minha mãe sendo a diretora da escola. Você imagina um negócio desse? O pau cantava em casa, por quê? Porque eu era desse jeito. E essa professora de ciências numa sala repleta de cerca de 40 alunos, eu com 11 anos de idade, eu lembro dos detalhes até hoje, porque essa frase me marcou. E hoje com 60 anos, já se passaram 49 e eu ainda me lembro da frase, me lembro do rosto da professora, me lembro do jeito que ela falou, só que hoje isso não me machuca mais, pelo contrário, eu posso contar para você com toda liberdade, porque Deus me curou disso. Eu tinha feito uma prova de ciências e tinha ido muito mal, eu não sabia nada, e por não saber nada as provas na época não eram de xizinho, eram dissertações. E por não saber nada, eu fui escrevendo um monte de abobrinha, um monte de lorota, para tentar encher linguiça, como a gente dizia. Das 10 perguntas, 9 eu respondi bobagem. E na verdade eu tirei acho que 1,5 ou 2 naquela prova. E ela foi entregando, como de costume, na carteira de cada aluno, ela foi colocando a prova e foi fazendo um comentário. Alguns tiraram 7, outros tiraram 8, outros tiraram 9. Parabéns, muito bom. E parari, e parari. Agora que chegou a entregar a minha prova, eu tinha tirado 1,5 ou 2. O que você acha que ela disse? Muito bom, servo bom e fiel. Muito bom, aluno prendado e estudioso. Como você é excepcional. Não. Ela disse diante de todos os meus amigos, de toda aquela turma. Ela disse, Luiz Henrique, você não vai servir para nada. E com todo respeito à classe de trabalhadores, que são os catadores de lixo, chamados de lixeiros, na época, ela usou essa expressão comigo, você não vai servir para nada. Você nem para catar lixo vai prestar. Essa foi a frase que ela usou, e que entrou na minha alma. Que por muitos anos, eu achei que eu não ia prestar para nada. E o meu período de vida, dos 11 aos 18 anos, foi terrível. me envolvendo com tudo quanto é porcaria, porque eu comecei a achar que eu não prestava para nada. Me envolvi com drogas, me envolvi com prostituição, me envolvi com bebida, me envolvi com más companhias, fiz tudo que não prestava na minha vida, dos 11 aos 18 anos. Fui para o exército, no exército continuei fazendo porcaria, só quando saí do exército, com 19 anos, e aos meus 20 anos de idade, quando Jesus me achou, quando Jesus me encontrou, quando eu me rendia a ele, é que a minha vida mudou. E mesmo depois de crente, essa palavra ainda estava no meu coração. Até que um dia, entendendo as escrituras, olhando para Gideão, eu disse, eu rejeito isso na minha vida. Eu sou transformado. Deus tem um plano para a minha vida. E apesar de as pessoas acharem que eu não sou e não posso, Deus vai fazer.